Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um tutorial de maquiagem com foco apenas na pele Essa sugestão surgiu lá no Instagram através da Leila Leila, um beijo minha linda O pedido surgiu através da live que eu fiz ontem Fazendo um tutorial de maquiagem ao vivo, interagindo com as meninas Só que a Leila me disse que só começou a assistir a live e não pôde finalizar que teve que ir trabalhar Então pediu pra que eu gravasse e deixasse gravado aqui no canal Que assim tanto ela quanto outras meninas pudessem conferir depois e tentar treinar em casa Tá super simples, tá básico, não tem nada demais E apesar de ser uma preparação de pele simples, fácil, tem um resultado muito satisfatório Tem um resultado mais elaborado e fica muito bonito Outro detalhe também é que os produtos em sua grande maioria são super acessíveis São super baratinhos, produtos esses que estão aí na moda que a gente tem usado bastante Então chega de blá blá blá, bora lá assistir E a gente já começa com aquela velha e boa realidade E o primeiro passo eu vou aplicar o Prime, é o Pot Filler da NYX Inclusive é a primeira vez que eu usei esse Prime e eu gostei bastante Logo em seguida também outro produtinho da NYX, é a base Total Control Minha cor é a 08 e já tem resenha também aqui no canal Uma base que a gente consegue controlar a cobertura e ela fica bem sequinha na minha pele Então eu espalhei com a esponjinha que dá uma certa leveza também E em seguida mais cobertura e agora vou cobrir a olheira que tá funda gente Me desculpa, tá demais nesse vídeo E esse corretivo é o de alta cobertura da Ruby Rose na cor L1 Fiz esses rabiscos aqui que vocês sabem que eu adoro Porque ele não só cobre a olheira como também ilumina Esse raio de iluminação fica em áreas maiores no rosto E também com a mesma esponjinha eu vou espalhando Vou deixando mais uniforme, completando E dando uma amenizada nessa olheira que está gritante Sem precisar eu ainda concentrei um pouquinho desse pó HD da Louis Ansi Acima do corretivo, ele ajuda a matificar e dar uma iluminada suavizada nessa região Então eu deixo ele concentrado e depois eu removo Agora eu vou fazer o contorno com o quarteto divino da Eudora Fazia tempo que eu não usava esse quarteto Eu misturo todos os tons de pó dessa paletinha e faço esse contorno Principalmente na área do nariz também Tô dando uma retocada porque ficou bem forte Agora eu removo o pó e aproveito pra aplicar no rosto todo Só pra dar uma leve suavizada na pele, dar aquela completada Trio pra sobrancelha da Ruby Rose Esse aqui foi o primeiro kit que a Ruby Rose lançou Também fica muito bom pra esse tom que tá o meu pelinho Que tá não, que é o meu pelinho da sobrancelha Então vou só dando uma leve contornada Até porque tá um pouco falhada essa querida Agora eu vou aplicar o blush, esse daqui da Miss France Mostrei pra vocês, eu comprei no Mercador de Madureira Méscola com duas tonalidades e aplico Acho que ele é muito pigmentado, tem que ter cuidado Mas fica lindo nas maçãs Agora eu vou aplicar o iluminador da Belly Angel Do iluminador e bronze da Belly Angel Aquele do segundo lote que eu comentei com vocês no vídeo anterior E ele realmente tá muito mais iluminado Pelo menos eu achei Tô aplicando com o dedo, mas tanto faz, tá gente? Pode aplicar com o pincel também Agora eu vou aplicar o lápis bege para a sobrancelha da Vult Vou aplicar na linha d'água pra dar uma abertura no olhar Já que a gente não vai maquiar Apliquei os cílios postiços do meu favorito Ao naturalizar o 3 E delineado gatinho de leve Com a caneta delineadora da Ruby Rose Finalizar na área dos cílios Com essa máscara 3mm da Intense de Boticário Que na verdade tá até no final, gente Eu botei soro fisiológico pra render e usar mais E finalizando com o batom líquido mate da Tracta Na cor Plié Eu achei lindo esse tom dele Com fundo meio uva com cinza E olha a diferença, gente Não precisamos nem focar tanto nos olhos Dá uma super diferença, uma pele bem preparada Sem contar que é super fácil Todas nós conseguimos fazer Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada pelo carinho De todas que me acompanham Um grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau